Nessa foto, vemos o que parece ser o retrato de uma família feliz. Até que em julho de 2022, nos Estados Unidos, a polícia invade uma casa e se depara com uma das cenas mais absurdas e revoltantes, até mesmo para aqueles policiais experientes. No vídeo de hoje, vou contar o caso de Zachary e William. Zachary Zulock era um bancário bem-sucedido. Ele morava e trabalhava na Geórgia. Aos 25 anos, em 2013, ele conhece a William, de 23 anos. Os dois iniciam um romance e logo se casam em uma linda cerimônia. Em seguida, eles se mudam para um subúrbio rico em Atlanta. Com uma carreira consolidada, uma vida financeira confortável, eles pareciam estar vivendo um verdadeiro conto de fadas. Para que eles pudessem ser uma família completa, eles queriam adotar um filho. Então, os dois legalmente procuraram por instituições. Até que eles conseguem adotar dois irmãos em uma agência cristã de adoção de necessidades especiais. Agora sim, para eles, a família estava completa. Todos que conheciam a família e o casal não suspeitavam de nada. Para todos, eles pareciam ser uma família feliz. Tudo parecia que ia bem. Até julho de 2022, onde uma denúncia anônima informa que um homem está baixando conteúdos impróprios de crianças. Então, a polícia emite um mandato imediatamente para a casa de Hunter Crowe. Ao chegar em seu apartamento, Hunter está na frente de seu computador baixando um vídeo. Imediatamente ele foi preso. A polícia vai investigar o conteúdo do vídeo, onde mostra dois homens abusando de uma criança. Então, a polícia começa a investigar todo o conteúdo aprendido com Hunter, chegando até Armando Sanche, que também tinha uma grande quantidade de conteúdos armazenados em sua casa. A partir daí, a polícia começa a investigar os autores dos conteúdos, que em sua grande maioria vinha de dois homens adultos abusando de duas crianças. Nos vídeos, não é possível identificar imediatamente os autores, pois no vídeo eles gravam apenas a parte dos corpos, não mostrando o seu rosto, o dos adultos e nem o das crianças. Depois de muita investigação, eles conseguem chegar aos nomes de Zachary e William, e que as vítimas eram seus próprios filhos. Com todas as provas consolidadas em mãos, a polícia consegue um mandato e invadem as casas do Zulok. Quando eles chegam, encontram uma das piores cenas já testemunhada em flagrantes. William estava sem roupa e abusando um dos seus filhos. Durante as investigações, foi constatado que Zachary adotou as crianças já com a intenção de abusar e fornecer as crianças para ter encontro com outros homens. Zachary e William foram acusados de abusar e filmar os abusos e distribuir o conteúdo ilegal, além de oferecer seus filhos para outros homens. O Hunter e o Armando foram acusados de fazer parte da rede de abuso. Zachary e William estão presos aguardando o julgamento.